Com certeza é válido o casamento com registro em cartório, porque está diante da sociedade, aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus. É válido com certeza, mas podemos lembrar que pode ter a questão de os dois estarem fazendo sexo, normal, mas vale lembrar que a benção apostólica é maravilhosa, é muito bom dar a benção apostólica, porque está declarando que o casal quer Deus no meio da convivência, a benção apostólica. É muito bom isso, porque eu vou dar um exemplo de duas cordas, qual que rebenta mais fácil, as duas cordas ou três cordas? É óbvio que as duas cordas vão se arrebentar mais fácil, agora três cordas, que a terceira corda é Deus no meio, é mais um reforço para o casamento, para ambos terem sabedoria dos dois lados. Mesma coisa, aliança, se for fazer aliança para o casal só de ouro, ela é como um chumbo, você vem no dente, você vem amassa, ela entorta, ela amassa, mas a aliança que os dois casais usam no dedo ali, aquele anel, ele é misturado com prata, com cobre, para ela ficar mais firme. E a prata é a mulher, o cobre é o homem. 12% de prata, 13% de cobre e 75% de ouro. Esse 70% de ouro, 75% de ouro, é Deus no meio do casamento. A vida já não está fácil com Deus, imagine sem Ele. Então, casamento é princípio bíblico. São prãs de Deus, casamento. Porque Deus via que lá na frente ia ter várias doenças, ia ter imoralidade sexual, ia ter briga por causa de adotério, morte. Então, casamento é projeto e plano de Deus. Então, fique em paz. Casou no cartório, pode ficar tranquilo sobre a sexualidade, os dois estarem fazendo amor, né? Depois, faz um planejamento para fazer o casamento na igreja ou numa chácara com a benção apostólica de Deus. Forte abraço.